Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos relacionar uma esfera e um octaedro. Nós veremos a esfera circunscrita ao octaedro e depois, na próxima aula, nós veremos a esfera inscrita em um octaedro. Vamos ver quais as relações são possíveis entre esses dois sólidos. Geralmente, nós relacionamos o raio da esfera com a aresta do sólido. Então, vamos ver o que é válido para o caso em que a esfera está circunscrita a um octaedro. Vamos considerar esse octaedro como sendo um octaedro regular, ok? Bom, vocês podem perceber que seis pontos do octaedro tocam a circunferência da esfera. Vamos chamar esses pontos de A, B, C, D, E e F. Observem o seguinte, a distância que vai de A a B é igual à aresta do octaedro, assim como é de B a F, de F a D, de D a E. Vamos lembrar que um octaedro regular possui arestas de mesmo tamanho. Então, se de A a B vale A, de B a E também vale A. Olhem agora para a distância que vai do vértice B até o vértice D. Vou chamar essa distância de D. Essa distância, se vocês observarem, é igual ao diâmetro da nossa esfera e é também a diagonal de B, F, D, E. Sendo o quadrado que está aqui no centro do octaedro um quadrado de arestas A, a diagonal desse quadrado vale A vezes raiz de 2. Mas essa diagonal também é igual ao diâmetro da esfera e o diâmetro vale 2 vezes o raio. Ou seja, nós podemos, então, escrever que 2 vezes o raio é igual a A vezes raiz de 2. O raio, então, é igual a A vezes raiz de 2 sobre 2. Essa é a relação que existe entre o raio da esfera e a aresta do octaedro. Lembrem também que o valor dessa diagonal é igual à altura do octaedro. E vocês podem observar isso nessa figura. Se a diagonal é a distância que vai de B até o ponto D e essa diagonal é igual ao diâmetro da esfera, a distância que vai de A até C também é igual ao diâmetro da esfera e nós podemos chamá-la de altura. Ou seja, no octaedro regular, a diagonal e a altura do octaedro são iguais. Vamos resolver agora um exercício e ver como nós podemos aplicar essa relação. Neste exemplo, nós vamos determinar o volume de um octaedro que está inscrito em uma esfera de volume igual a 288π centímetros cúbicos, sendo que a altura H é igual à metade da altura do octaedro. Bom, primeiro, nós vimos que existe uma relação entre o raio da esfera e a aresta do octaedro. E para calcular o volume do octaedro, nós precisamos saber o valor da aresta. Então, primeiro, nós vamos descobrir o valor do raio da esfera. O volume da esfera é dado por 4 terços vezes π vezes o raio da esfera ao cubo. E isso, o exercício nos diz que é igual a 288π. Então, o raio da esfera ao cubo será igual a 288π vezes 3 sobre 4π. Eu só passei esse termo, 4 terços vezes π, para o outro lado, ok? Nós podemos simplificar 288 com 4π. Aqui fica 72. 72 vezes 3 é igual a 216. A raiz cúbica de 216 é igual a 6. Ou seja, o raio da esfera vale 6 centímetros. Nós vimos que o diâmetro da esfera, que é igual a 2 vezes o raio, é igual à diagonal do centro do octaedro, que vale A vezes raiz de 2. Como o raio é igual a 6 centímetros, nós podemos dizer que A é igual a 12 sobre raiz de 2, ou seja, A é igual a 12 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, o A será igual a 6 vezes raiz de 2 centímetros. Esse é o valor da aresta do octaedro. Agora, nós já podemos determinar o volume desse octaedro. O volume do octaedro nós podemos considerar como sendo a soma do volume de duas pirâmides de altura H. Então, nós podemos escrever que o volume do octaedro é igual a 2 vezes 1 terço da área da base da pirâmide, que é A², vezes a altura H da pirâmide. Vocês concordam comigo que a altura H da pirâmide é igual ao raio da esfera? Uma vez que a altura parte do centro da esfera e vai até a circunferência. Então, aqui eu vou chamar a altura de raio. O volume do octaedro será igual a 2 vezes 1 terço vezes a aresta do octaedro, que é 6 vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes o raio da circunferência, que vale 6. O volume do octaedro, então, será igual a 2 terços, vezes 6 ao quadrado é igual a 36, raiz de 2 ao quadrado é igual a 2, isso vezes 6. Nós podemos simplificar o 36 com o 3, aqui fica 12. Multiplicando todos esses valores, vocês vão encontrar o volume do octaedro igual a 288 centímetros cúbicos. O exercício ainda podia ter nos pedido para calcular a razão entre os volumes da esfera e do octaedro. A razão seria igual a 288π, que é o volume da esfera, sobre 288, que é o volume do octaedro. A razão, então, seria igual a π. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na aula seguinte. Bons estudos!